Fui convidado Fui convidado pra dançar no pagodão Ei sou, que vai e vão Saí dançando com uma tal de mariquinha Todos pararam para ver a dança minha E o rebolado que fazia moreninha Fiquei doidão, quase que saí da linha Fui convidado pra dançar no pagodão Ei sou, que vai e vão Fui convidado pra dançar no pagodão Ei sou, que vai e vão Ah, meus amigos de todo o Brasil Fui convidado pra dançar no pagodão Ei sou, que vai e vão Fui convidado pra dançar no pagodão Ei sou, que vai e vão Aô, pagodão de mulher bonita Acabou a festa, muita gente foi-se embora Fui jogar truque até o romper da aurora Tomei um pingão e fui comer uma galinha Na despertada, na despertada Na despertada eu mexei a empregada Fui convidado pra dançar no pagodão Ei sou, que vai e vão Fui convidado pra dançar no pagodão Ei sou, que vai e vão Fui convidado pra dançar no pagodão Ei sou, que vai e vão Fui convidado pra dançar no pagodão Ei sou, que vai e vão Obrigado.